Te gulho o botinho aí, meu irmão, te gulho Deixa eu dar um beijão nesse botinho dele Amor, bebezinho que tá aqui, é homem Tudo isso foi fruto de muito trabalho De confiança no trabalho através da internet Eu acreditei e é isso Quando você acredita, você se dedica E você passa a colocar em prática tudo o que você vai aprendendo Então você começa a ter resultados Claro que os resultados não aparecem a noite, a dia do dia Leva tempo, é necessário você se dedicar E também fazer investimentos Você investe em cursos, em ferramentas E também tem publicidade para você acelerar todo o processo E para você conseguir resultados rapidamente Então, nesse vídeo eu gostaria de partilhar mais uma conquista que eu estou tendo Que é estar construindo um escritório para trabalhar com mais qualidade E também produzir mais conteúdo para ajudar as pessoas Que estão buscando uma forma de ganhar dinheiro através da internet Então era isso que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo Um abraço e aguardo você no próximo vídeo Com o Escritório Reformado Eu acredito que o marketing digital tem o poder de mudar o mundo O poder de mudar a vida de milhares de pessoas Assim como o mundo do Anil Quando eu entrei no marketing digital eu não entendi absolutamente nada Eu estava passando por uma fase muito difícil Eu estava praticamente desempregado De cheiro de incríveis vidas acumuladas Foi quando eu encontrei o marketing digital Eu sinto que aquilo era tudo o que eu vinha buscando durante toda a minha vida Eu passei a viver o marketing digital Eu passei a me espelhar muito na vida de muitos empreendedores Que já estavam ganhando muito dinheiro com a internet E hoje eu posso dizer que o marketing digital mudou a minha vida E você também tem essa oportunidade hoje De mudar a sua vida de trabalhar com a minha vida E você também tem essa oportunidade hoje A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Fortaleza, 18 horas 35 minutos, horário local. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri